Saudações Neto, é o Atikas, bem-vindo aqui a mais um Item Shop Portanto, Item Shop para o dia 8 de 12 de 2020 Estamos bem-me a enviar a esquina para a próxima Item Shop Mas eu terei que fazer esta porque, pronto, esta tem aqui alguns itens que merecem algum destaque Temos aqui então um pocatão vestiário de Pizzo Ou seja, Epigames elabora esses specs agora para relançar skins que não aparecem há muito tempo no Item Shop Por exemplo, aqui o destruidor de palcos, não é? Aumenta o som, parte o conjunto de banda de garagem de temporada 5 Portanto, é esta seguindo assim Depois tem a bateria que é a mochila Muito nice, não é? Muito nice E eu corto um sol Temos também a espinhosa Esta picareta que não aparece há muito tempo Temporada 1, pessoal Temporada 1 Temos aqui a Vespa Um glider raro E temos aqui também as bolhas gosmetas Gosmetas que são, então, um envelopamento que também não aparece há muito, muito tempo Portanto, eles fazem os specs assim para relançarem coisas que não aparecem há muito tempo E temos basicamente raros Ou que têm uma rotação de item Shop de mais de 200 dias E estamos aqui depois também com os itens singularmente para conseguirmos então comprar com alguns dos nossos filmes Temos aqui, ui, uma chá do doce Uma chá do doce está de volta Muitos de vocês pediram com mensagem para eu enviar isto e oferecer Meus, eu já vos disse Esqueçam as ofertas Esqueçam Vocês batem a meia-noite e um minuto Vocês mandam-me 20 mensagens para dizer Ofereço, 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 ofereço Meu, não Não Eu por cada vídeo que faço Nem um sub eu cresço Portanto, para quê? Se eu tivesse muito Eu dava, na boa Mas agora como não tenho, vou estar a fazer tal minhinha para vos dar prendas Eu não sou pai natal, pessoal E pronto, temos aqui um achar doce E estou um bocadinho chateado com isso Temos aqui então, desembrilhado também, é um emote Era nice Não tem nada Um Um Bobol death In your face Zé de fevereiros Temos aqui também as listas expressivas Muito nice, não é? Portanto, aquele emplopamento de natal Que característico Temos aqui o nosso soldadinho raspadinha, não é? Depois o floquinho de neve, portanto Esta skin está de volta à item shop Porque corta ali aquela faca Que é uma espécie de cenoura E as granadas também estão muito nice Portanto, esta skin veio com a temporada 7 Basicamente há uma semana atrás No ano em que saiu, não é? Portanto, 2018 Espera aí Depois aqui o nosso cinchal De vez em quando Aparece aqui Ele molda-se Consoante as iluminações E cá está o machado Temos aqui o foco É uma skin que muitas vezes vem A item shop Até demasiadas vezes É da temporada 9 E não tem nada a dizer Eu não gosto da skin Mas há muita gente que gosta Mas aqui o vice 800 vbux Temporada X Aperta-te Ataco ao cerco Então, o louco Ui! Os assaltantes de alta voltagem Estão de volta Há algum tempo que já não oferecia Aí está Estas picaditas bananas Carangajita Continuam cá A item shop Uma dança Um e-multo bastante Característico dos carangais Não é? Temos a bomb kick Outra aloja também É móvel Pelo índio Temos aqui o nosso levantamento Da Shaolin Ui! Depois Continuam cá As skins de jantar Isto agora vai permanecer cá Muitas vezes E o Kratos Que está quase a fugir Da item shop Este item shopping não parou Dia 8 de 12 de 2020 Vamos brevemente aqui Para a próxima item shopping Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Usem o código de NetWeb Se quiserem E NetWeb Is off Arrasem!